Fala aí galera, beleza? Vamos aqui pra trazer um vídeo de dropper. Eu escolhi esse mapa, tá? Eu acho que é a primeira vez que o jogo dropper. É que eu escolhi o pontigo. Tem mobs ali, não, não. Não, mas não pode explodir, né? Então tá de boa. É, então tá de boa. Então vamos começar. E aí, creeper. Deixa. Ó. Ele tá saindo uma merda aqui. É. Ele não explode. Ô, Gu, bora no azul primeiro. Não, primeiro vamos começar nesse aqui. Level 1. Level 1. Strike. Tá, 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 tá. Uhul! Uhul! Ah, não! Não, consegui. Ah, não. É com os palpões, Gu. Conseguiu? Não. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ah, tu já. Uhul! Ele vai morrer. Uou, 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 uou! Não! Vem aqui, par de mim. Vem aqui. Não, pera não. Não pula não. Tá. Pera, pera! Não, deixa o esqueleto, Xana. É cama. Vem aqui, vem aqui. Tem pra mim bater nele? Vem aqui, Tavim. Tá, 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 tá. Aqui, bom. Vem aqui, vem aqui perto. Não, não, não. Aqui? Vem aqui, cama e bota ponto. Bate, vai. Não, não. Bate, bate. Fibração, definir, ponto de deserva. Aí, boa. Pode apertar aqui? Pera. Aí, moleque. Agora eu vi. Uhul! Deixei. Vou cair. Ai, não! Nossa, ele me deu uma flechada. Ele me flechou. Ó, consegui. Eu vou te flechar! Eu consegui? Não, tava vindo a pontinha. Não, vê se eu tava aí. Uhul! Deixa. Ai, eu morri. Tá lagado esse mapa. Uhul! 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 Mano, ele tá me flechando aqui, mano. Tem. Os mob. Consegui. Agora eu consegui, moleque. Sai daí, seu esqueleto. Eu sou um esqueleto bosta mesmo. Eu só vi você caindo, só. Uhul! Tretropper. Ah, go, tchau, pulsei. Eu vou no cantinho. Aí, boa. Lucas já tá no outro. Eu passo a ser dropper. Agora eu vou pro Lumber 2. Pera, go. Ainda não. Ainda não. Espera aí. Mano, eu sou muito bom. Uau! Enquanto os noobs, ainda estão lá no começo. Nossa, dá pra ver os nomes deles. Caiu de um lugar alto. Olha, ó. Não, eu caí porque, né? É. Então vem comigo. Você vai no level 1, eu vou logo pro 2. Ai, meu Deus. Uhul! Uhul! Eu tenho que ir nesse... Eba! Não! Bom, galera, vamos... Eu falei que era bom. Vamos tentar passar pelo 3. O que? De primeira. Agora eu vou pro 3, velho. Olha quem tá vindo. O que? Já vou pro 3. Não! Não! Que... Nossa, já vou pro 3, hein. Caraca. Mano, eu só tô ficando muito bom. Entendido. Qual que é o 3? Minha... Uhul! Level 3. Olha, Tavin. Olha aqui pra mim. Chocolate. Chocolate. Chocolate, latte. Com pimenta. Leve, leve, leve. Vou logo pro laque. Não. Não, Gustavo. É de chocolate. Não! Choco, 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 latte. Uhul! E Tavin, não é pra você roubar, não? Eu sei que eu não posso roubar. Tavin, não. E é pra você conseguir mesmo. Não é pra você falar. Não é pra você deixar o grão. Uhul! Uhul! Mano. É que você tá meio ruim. Isso é certo mesmo. O Nubi parte de tudo. Olha aí, velho. Quer ver? Pula, pula, pula. Não! 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 Não, não. Eu vou. Eu vou lá. Eu vi na tela dele, velho. Ele chegou na água. Uhul, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Igor. Vem onde é que eu tô? Vai. Vem, Igor. Me dá um impulso. Espera aí, não. Não vou dar a impulsão. Uhul! Você é muito nudo. Eu tava bem até a pontinha, velho. Deixa eu ir. Eu consegui! Eu consegui! Calma aí. Você conseguiu? Eu consegui. Calma aí, calma aí. O meu que eu faço... Ah, tá. Aqui, aqui, aqui. É, é. Aí vai pular. Pula no seu buraquinho. Pula no meu buraquinho? Esse daqui? Uhum. Aí eu morro, é isso? É, agora você vai pro level 2. Aí, ó. Se daí mesmo. Ah, não. Não, 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 não. Não. Ah, não. Mano, level 2 eu consegui logo de primeira, velho. Como assim eu morri no ar, mano? Aqui. Level 2 é assim, eu acho. Level 2 é assim, Gustavo? Uhul! Level 3, doce chocolate. Ai, doce chocolate, mate. Como pimenta? Ué, esse 3 aqui não é fácil. Vai, 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 vai. Dá tempo. Uhul! Pelo cartão! Consegui! Onde é que você tá? Agora eu vou pra 4. Na 4 é essa? Uhum. Não, não é quase fácil, né? Não, não é que sei, não. Algum negócio aqui é bem facinha. Por que você tá na 3? Não, tô na, na, na... Ó, pra você aprender como é que é, como é que é, como é que eu sou bom. Uhul! O bom de ruim, dá pra você. É isso. Peraí. O senhor noob tá falando? Ô, senhor noob. Não, tá vindo vários daí não, hein, ladrão. Pera. Carma. Go! Cala aquele palpô... Quero, deixa de noite. Não, você vai... Você vai... Vou dar mais palponte. Não, aqui, mano, é de palponte. Que chará. Eu tô dando palponte! Ai, me dá uma cama. Vai lá pegar lá no final. Não, não. Não precisa de palponte. Zoeira, precisa de sim. Peraí, minha cama. Tá aqui, vai lá no final. Não. Vai lá no final. Não. Que doido, Go! Tão voando. Não sobreviveja. Ah, é. Tá voando. Deixa quebrar. Não, não, não. Não, eu tô deixando recuperar, mano. Olha que cagado, galera. Se tivesse como bater, mano, eu ia lá só pra bater nele. Recupera! Eu não sou ladrão. Eu não sou ladrão. Eu vim de outra dimensão. Faria correr. Eu amo todos sentar. O Go, pelo amor de Deus, coloca aqui pra quebrar bloco. Coloca. Eu não. Eu não sou ladrão. Coloca, Go! Eu não... Eu só vou pegar minha cama. Ela tá invisível. E daí, você não pegou um montão? Não, eu só peguei uma. Eu falei assim, aí, tá bem. Me dá uma cama aí. Você não, vai lá pegar no final. Tá, beleza? Vai lá pegar no final. Aí, se eu for lá no final pegar, você aproveita e pega pra mim. Como é que eu vou pegar se eu já dei meus PowerPoint? A cama? Mentira. Sim, a cama é os PowerPoints. Nossa, depois dessa. Nossa. Nessa, meu amigo do céu. Mas você foi burro. Mas você foi burro. Eu vou falar em burro. Vou falar em burro. Vou falar em burro. Cadê o Creeper, mano? Ah, não, mano. Ah, não, mano. Nem roubando você consegue, velho, não? Não, roubando eu consigo. Roubando eu não consigo. Ah, não, 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 não. Não, velho. Não, não. Muito difícil passar com a minha. Tava em a dois e eu passei de primeira. Pra mim, que sou nurbi. Ó, pra você ver, ó. Ó, como é que o Nubi joga. O quê? Como é que o Nubi joga? Hein? Me espera, me espera. Pera, pera. Fica aqui onde é que eu tô. Nossa, um de vida. Pra mim, segue. Aqui, mano, é segue, eu. Tem que ficar no canto pra ganhar. Pô, não, não, não. Eu consegui de primeira. Consegui de primeira, velho. Calma, você vem aqui. Ah, não. Ah, tu tá aqui no meio? Galera, mano. What the fuck, mano? Velho, pra você ver. Mas eu vou ficando por aqui com isso. Espero que vocês tenham gostado desse mapa de dropper. Velho, vamos tentar passar aqui, né, velho? Só pra não deixar... Ai, go. Mas então é isso. Vamos tentar passar o level 1. Então é isso. Tchau. 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 Tchau!